Calerosas saudações e qualquer dia há mais cabelos na cabeça do Pedro Abrunhosa do que deputados de esquerda no Parlamento. Já faltam mais. Entretanto, o que não pode faltar é certamente o vosso like neste vídeo e também a subscrição no canal. Portanto, meus amigos, metam like no vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 80 mil subscritores. Aliás, isto vai para o segundo canal, 30 mil. Enfim, aos 80 mil também. Pode ser é mais tarde. Portanto, metam like e subscrevam o canal, que ajuda imenso, e partilhem o vídeo nas vossas redes sociais. Entretanto, nova sondagem, desta vez da Universidade Católica e os resultados são particularmente interessantes porque, preparem os foguetes, o PS saiu do primeiro lugar. Fantástico, não é? Fantástico. Apesar de ter saído do primeiro lugar, o PS continua com 28% das intenções de voto. O que é manifestamente preocupante porque, eu olhando para aquilo que é a prestação do PSD ou AAD, tecnicamente o PSD não ganha votos. Porque na sondagem é mesmo as pessoas que dizem que preferem a questão do CDS relativamente ao PSD, que aumenta. Portanto, eu, se fosse Luís Montenegro, enfim. Mas em todo o caso, AAD está em primeiro lugar, com 32%, o que significa que, relativamente à eleição anterior, o PSD consegue, consegue finalmente crescer 1 a 2%, mais ou menos. Ligado com o CDS, mas consegue crescer 1 a 2%. Tendo em conta que nas últimas andava a perder 5, 6, 4, já não é mau. Com o Partido Socialista aqui no caso, comparativamente ao que teve há 2 anos atrás, temos uma redução em termos de eleitorado de 14 pontos percentuais. Tinha um TID 42, passam agora a ter 28. Eu relembro que, apesar de tudo, a Católica, ou as sondagens da Universidade Católica e as respectivas projeções, são aquelas que normalmente se encontram mais certas, não querendo dizer, em todo o caso, que estejam todas elas corretas, porque ninguém consegue prever o futuro, ainda para mais nesta altura, de alteração do desenho parlamentar como vivemos. Mas, em todo o caso, o Bloco Central está analisado. Passando aqui para o Braga, quase da política portuguesa. Se o Braga garante o 4º lugar constantemente na Liga de Futebol, o Chega conquista constantemente o 3º na Liga da Política, com 19%. Conseguiu quebrar uma barreira que já estava a ser quase o seu range eleitoral normal entre os 14, 15, 16% e agora já consegue almejar valores mais próximos aos 20%. Esta sondagem da Católica, que normalmente nas anteriores dava valores menos simpáticos ao Chega. Eu relembro que houve uma sondagem da Católica que chegou a dar 6% há cerca de um ano atrás e uma queda significativa na altura. Agora, o Chega consegue almejar quase 20%, o que, em termos estatísticos, é um valor muito, mas muito interessante. Ora, só para terem noção, não apenas em termos de deputados, que vamos ver, porque obviamente com estes resultados à direita, ou o espaço à direita do PS tem maioria, mas reparem que PSD e Chega, juntos, têm mais que 50%. Eu creio que isto é a primeira vez que isto acontece em qualquer uma sondagem que tenha saída pública, quer do ISCTE, da Católica, da AXIMAS, seja de quem for. Portanto, é a primeira vez que eu creio que o espaço ideológico à direita do PS tem mais de 50% e se quisermos incluir a iniciativa liberal. Depois a IL e o Bloco de Esquerda no seu campeonato, aqui entre o quarto e o quinto lugar. Eu preferia, obviamente, que a iniciativa liberal ficasse à frente do Bloco de Esquerda, embora acredite que o Bloco de Esquerda, consoante a prestação de Pedro Nuno Santos nos próximos tempos, consiga galvanizar um pecado de eleitorado, mas, também vos digo uma coisa, é prejudicial para o Bloco de Esquerda que Pedro Nuno seja o secretário-geral do Partido Socialista, comparativamente a António Costa, que ideologicamente está mais ao centro, o que faria com que a ala mais esquerda do PS até pudesse eventualmente votar numa Mariana Mortágua. Com Pedro Nuno Santos no PS, essa questão já não se equaciona, o problema de Pedro Nuno é mesmo ir buscar o eleitorado ao centro que pode depois migrar para o PSD, que é o que acontece aqui, neste caso em concreto, coisa que não aconteceria com José Luís Carneiro. Depois, aqui na Liga dos Últimos, normalmente não há assim grande destaque, desta vez vou apenas dar um destaque para o Livre, porque tem um resultado até interessante, com 3%, e ultrapassa a CDU. Eu creio que isto nunca tinha acontecido, mas pela primeira vez nós temos um partido de esquerda a ultrapassar o PCP, que não o Bloco de Esquerda. Portanto, não deixa de ser um resultado particularmente interessante. Acredito que também advenha da migração de eleitorado que saiu agora do Partido Socialista, porque são 14 pontos percentuais de perda que têm que ir para algum lado, obviamente. O PAN com 1%, não há muito a dizer, e a CDU com uma queda significativa. Olhando agora para o número de deputados de cada partido, o que nós vemos é que o PSD barra AD tem 84, portanto, apesar de não ser uma grande subida, eu vou considerar uma vitória para o PSD, porque em todas as sondagens o PSD andava a perder deputados, e esta é a primeira em muito tempo que o PSD ganha, embora sejam poucos, é verdade, tem 77, passa a ter 84, mas o mérito tem que ser dado. Portanto, menos mal. Não sei até que ponto é que esta sondagem já foi feita no pós-eleições nos Açores, mas isto, as eleições nos Açores, é muito bom por fácil para Luís Montenegro, e pode revitalizar um bocado a campanha, não só do próprio Luís Montenegro, enquanto, e personalidade política, mas ao PSD enquanto instituição mediática. O PS com 73 deputados, temos uma redução parlamentar por parte do PS à volta dos 47 deputados, não me falho as contas, o PS tem 120, neste momento passa a ter 73, redução muito, mas muito drástica, drástica, peço desculpa, para terem noção, a redução que o PS tem é o tamanho do Chega na sondagem. O PS perde 47 deputados, o Chega ganha 47 deputados, ou neste momento totaliza 47 deputados na sondagem, quadruplicando praticamente a sua bancada parlamentar, almejando quase 50 deputados, é um resultado muito positivo. Positivo para o PSD, muito positivo para o Chega, sem sombra de dúvidas. Quem fica aquém nesta mesma sondagem, e também já é uma tendência em todas as outras, é a iniciativa liberal, com 9 deputados, não consegue capitalizar mais do que isso, basicamente mantém a sua bancada parlamentar, em termos da respectiva dimensão. Recordo que a IL neste momento tem 8 deputados, e eu pessoalmente esperaria muito mais de um partido, com a conotação ideológica que alguma parte e ala da IL tem, e com o potencial que um partido novo, à direita do PS, tem na conjuntura atual política e mediática. Não conseguir capitalizar isso é um erro, e acho que muito advém também da liderança de Rui Rocha, que acho, a meu ver, na minha opinião pessoal, é insuficiente para aquilo que seria o expectável da iniciativa liberal em termos eleitorais. O Bloco de Esquerda, com 7 deputados, cresce pouco, tem 5, passa para 7, acredito que não consiga capitalizar mais pela saturação que existe à esquerda neste país, e porque Pedro Anundo Santos consegue cativar algum eleitorado do Bloco. O Livre, com 4 deputados, destaque, tive que dar isto, é um resultado muito bom para Rui Tavares, é o único partido, a par do Chega, que consegue quadruplicar a sua bancada parlamentar, portanto, os partidos que mais crescem aqui, em termos proporcionais, é mesmo o Livre e o Chega, destaque para ambos, e depois, o único partido, o partido mais pequeno, com representação parlamentar, é mesmo o PCP, com 2 deputados, perde 4 deputados relativamente ao que tem agora, e o PAN não elege absolutamente nada, isto são resultados desastrosos, como devem imaginar, para o PCP ou a OCDU, como quiserem nomenclar. Depois, o que vemos aqui, em termos de coligações e governos possíveis, o Bloco Central ainda muito forte, porque, enfim, é verdade que o PS perde 47 deputados, mas perde 47 deputados de uma maioria absoluta de 120. Neste momento, o Bloco Central tem 197 deputados, não se esqueçam, 120 do PS, 77 do PSD. Mas, em todo o caso, 157 deputados é uma redução relativamente ao que se tem agora, e é bom no sentido em que estamos quase no limiar de não haver dois terços do Parlamento consagrados e dominados por dois partidos do Bloco Central. Portanto, se passar abaixo dos 153, 752, aí já precisam os partidos do Bloco Central de outros partidos, em termos de aprovação, para fazer revisões constitucionais. O espaço à direita do PS, com o PSD, a AD, pronto, o Chega e a Iniciativa Liberal, com maioria absoluta, tranquilamente, com 140 deputados, creio que é, em termos de coligação parlamentar, a sondagem que mais deputados alguma vez deu ao espaço ideológico à direita do PS, são mais de 50% aqui, e depois, o Chega e o PSD, sozinhos, com o maior agregado parlamentar que tiveram, desde sempre, com 131 deputados. O que é imenso. Imenso. Aliás, houve sondagens onde o Chega, o PSD e a Iniciativa Liberal juntos não tinham sequer 131 deputados. Nem maioria absoluta. E não há muito tempo atrás. Portanto, não deixa de ser curioso. O PS e a esquerda toda, 86 deputados, resultado manifestamente inferior do que aquilo que seria expectável. O PS sozinho tem 120 deputados neste momento. A esquerda toda, com o PS, ou seja, a esquerda toda, como quiserem chamar, tem 86, menos 34 do que o PS sozinho. Depois, a AD com a IL, 93, não chega para uma maioria absoluta. Aliás, está longe disso. Está a cerca de 22 lugares, 23, de conseguir essa maioria. Portanto, nesta situação, caso seja o PSD a vencer as eleições, teria de escolher se governaria com abstenções do Partido Socialista, se governaria com o apoio à presença governamental do Chega no Governo, à presença parlamentar, da aprovação parlamentar. Essa seria a grande questão. Peço desculpa. Depois, aqui a nível do número de deputados eleitos por cada partido, o que nós vemos são tendências que já não se via há algum tempo nas sondagens, porque, enfim, as sondagens valem o que valem e nós sabemos que o PS, eu vou só ampliar aqui um bocadinho, o PS domina em algumas instâncias, em termos comunicacionais, aquilo que é a prática de sondagens em Portugal, já é sabido. Portanto, no norte do país, o PSD com maior proeminência eleitoral, maior porcentagens de votos e mais deputados eleitos, que era uma tendência que já não existia, destaque para o distrito do Porto, que nas últimas sondagens vinha a ser dominado constantemente pelo PS, e agora aparece com o PSD a ganhar. Tal e qual como todos os outros distritos do norte do país, Viana, Vila Real, Bragança, Guarda, Viseu, Laria, Coimbra também, curiosamente, só ali Castelo Branco é onde o PSD não ganha e mesmo Santarém o PSD ganha. Portanto, o norte e centro-norte do país, praticamente todo, é dominado pelo PSD e se olharmos mais para baixo no país, vemos que o PS, isto aqui é normal, começa a ganhar nas regiões mais a sul. Destaque ainda para o Chega, que eu creio que conseguem ver ali abaixo, vou só andar aqui um bocadinho, no distrito de Farc consegue três deputados e, portanto, é um dado curioso que é, basicamente, no norte e centro-norte ganha o PSD, no centro e no centro-sul ganha o PS e no sul ganha o Chega. É assim que está a distribuição de Vitória. Portanto, é muito curioso o que vemos aqui. Além do mais, voltamos àquela velha temática em que os únicos dois partidos que elegem em todos os círculos eleitorais são o PS e o Chega, porque o PSD não consegue eleger em Porto Alegre, portanto, os únicos que conseguem eleger deputados em todos os distritos são mesmo o PSD e o Chega, se bem que o PSD também só não elege em Porto Alegre. Portanto, em termos de voto útil, neste momento em Portugal, já não há apenas dois partidos, há três, o PS, o PSD e o Chega. Muito interessante de ver, nas ilhas, exatamente este formato que eu estou aqui a mencionar. Olhando já aqui para a questão dos conselhos, que é apenas uma forma mais específica que eu sei que o pessoal gosta de ver, podem ver aqui os vossos conselhos mas, por quem tiver curiosidade, e vai um bocado ao encontro daquilo que eu estava a dizer anteriormente na distribuição, com o Norte e o Centro-Norte a eleger mais deputados e isso repercute-se também a nível concelhio. O PS, no Centro-Centro-Sul, começa a ganhar mais vantagem e, andando para baixo, o Chega já consegue ganhar mais relativamente ao PSD. Aliás, o Chega-Sul de Lisboa é a segunda força política, isso já é hábito neste momento e até nos últimos meses em termos das sondagens e no sul do país há uma grande vantagem do Chega relativamente quer a PS, quer a PSD. Portanto, meus amigos, de uma forma genérica esta é a sondagem, destaque só ainda para as indas também, que são dominadas por completo pelo PSD, quer Açores, quer Madeira, de uma forma geral. Portanto, é isto que temos de uma forma genérica em termos de deputados, em termos de porcentagem de votos, em termos de deputados eleitos, governos possíveis, conselhos e também distritos e deputados eleitos respectivamente por cada distrito ou círculo eleitoral. Meus amigos, estão aqui as minhas redes sociais caso queiram seguir Instagram e Twitter, estão completamente à vontade e eu agradeço imenso o vosso apoio. Relembro que hoje no Primeiro Canal estaremos a acompanhar em direto a live ou neste caso a entrevista, o debate, peço desculpa, entre André Ventura e Rui Rocha para as legislativas. Portanto, passem por lá 10h30, portanto, 10h10h30, consoante aquilo da questão de 5 notícias transmitir logo ou não, mas enfim, apareçam por lá, vamos estar a reagir e a analisar. Portanto, meus amigos, muito obrigado a todos, metam like, subscrevam e partilhem e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.